galera mais cedo eu postei um vídeo e eu vim conferir se esse negócio é verdade mesmo é mentira olha aqui ó cachaça 24 horas aqui pinga 24 horas beleza olha aqui ó coloca aqui que seu copo o local de pôr moeda local selecionar a bebida aviso coloca o primeiro copo depois escolhe o sabor deve ser depois um real e vamos testar isso aqui galera porque agora não tem ninguém aqui velho não tem ninguém lá atrás com certeza vamos ver aqui inserir o copo no local indicado tá aqui ó tá aqui galera tá feito aqui é onde seleciona o selecionador para tudo presidente bicho velho barreiro alambique abaixo aqui brincadeira abacaxi então vamos vamos ver se é verdade mesmo velho vamos por essa moeda aqui um real e bora ver não bicho nasa agora vem agora nasa vem a nasa vai chegar em águas lindas moleque o bicho que engenhoca é essa velho que engenhoca cachaça 24 horas tá aí ó tá aí para quem não atestava águas lindas barragem 5 velho tá na mão eu não bebo e eu acho que essa aqui deve ser uma pinga de abacaxi você que era sobre abacaxi mas acho que é uma pinga eu não bebo então tá aí quem quiser conferir pode passar aqui